Olha aí prefeito, como é que tá aqui a rua, Avenida Nova Veneza, olha lá, aqui é sofrimento, todos os dias, aqui ó, os carros passando aqui tudo na lama, prefeito, eu queria que o senhor tomasse assim um exemplo, sabe de qual prefeito aqui da capital, como o senhor se ganhou aqui, o melhor prefeito dos municípios, como é que o senhor ganhasse seu exemplo, sai lá de Codajás, tá, Codajás, 240 quilômetros de Manaus, 240 quilômetros de Manaus, Codajás, vai lá para o senhor ver como é que é a cidade lá, é um brinco, mano, a cidade, e lá que nem aqui, é tudo plano, e a obra-prima vai para lá, e aqui é bem pertinho, bem frente de Manaus, bem de frente para a cidade, entendeu, lá vai de balsa, asfalto vai de balsa para lá, é um brinco a cidade, é um brinco, 240 quilômetros de Manaus, e aqui é isso aqui ó, essa lindeza aqui ó, onde a gente tem que sofrer com isso todos os dias, nem para o senhor mandar ao menos raspar isso aqui, para tirar esses buracos, tirar essa lama que tem aqui ó, olha os carros passando aí ó, bonito para uma cidade que é bem frente de Manaus ó, bonito isso, é bonito ó, ainda fala que trabalha, o prefeito que mais trabalha nos municípios, aí ó, trabalho desse belo aí, que aqui não quer ó, aí ó, se alugar para se morar, se alugar para se viver, entendeu, vai lá em Codajás para o senhor ver, então mande alguém lá em Codajás para o senhor ver como é que é a cidade de Codajás, lá é um brinco a cidade lá, 240 quilômetros tá, não é aqui não ó, uma porcaria dessa, ainda diz que é o prefeito que mais trabalha, o senhor deveria mandar jogar o menos cascalho aqui, o menos um seixo aqui para, para ver se a gente para com esse sofrimento do dia a dia, o senhor não sabe né, que o senhor não manda ninguém, nem vem aqui ver como é que a gente tá passando ó, o senhor só faz botar no seu comercial ó, prefeitura que mostra trabalho ó, olha esse trabalho aí bonito que o senhor tá fazendo ó, vai entrar ano, saindo e até agora, agora, é para fazer agora né, pelo menos tá aí a promessa de fazer o, asfaltar as ruas né, se é que vai asfaltar todas né, se não for só as principais, as quatro, as principais cinco se eu não me engano, a gente vai sofrendo todos os dias com isso aqui ó, todos os dias, quando chove então, tá aí ó, o trabalho que o senhor fez aqui ó, isso aqui é um trabalho bonito né, olha só essa rede de esgoto aqui, que tem aqui ó, que o senhor mandou fazer, olha aí, olha aí a rede de esgoto ó, a céu aberta ó, tá vendo aí ó, esse é o trabalho que o senhor diz que o senhor faz ó, aí ó, olha só o lamaceiro aí ó, meu amigo era para o senhor mostrar trabalho, de verdade, mostrar trabalho, não ficar fazendo comercial que trabalha, era para o senhor mostrar trabalho, mostrar trabalho, que o doutor não tem lição de novo, aí sim, aí o pessoal vai acreditar que o senhor trabalhou, mas o senhor só faz, vai lá, onde é que tá esse trabalho que a gente não tá vendo, e aí, bom dia, onde é que tá esse trabalho que a gente não tá vendo, tá aí ó, seu trabalho aí ó, buraqueiro, lamaceiro, matagal ó, coisa, o senhor não tá vendo o sofrimento do dia a dia aqui do povo, ó, entendeu, disse que vai sair ó, mas pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu, pelo que eu já vi no no diário, que eu já, me esbilhotei, quem tá deixando andar verba não é o senhor não né, se for sair, como tá, tá previsto para sair, que eu espero que Deus ajude que saísse aqui, mas não é o senhor que tá, movendo os pauzinhos não né, que nem as luzes LED que colocaram aqui, que o senhor mandou, falando que foi o senhor que colocou, que isso aí não foi o senhor não né, os beijos daqui acreditam que foi o senhor que colocou, porque quem conhece mesmo sabe que não foi o senhor não né, foi aquele outro lado de Manaus que mandou colocar essas lâmpadas aqui ó, tá aí ó, meu amigo, eu queria, eu queria, eu queria ser um prefeito meu amigo, um político, que vocês políticos só fazem prometer, vocês não comprem nada, comprem quando tá chegando o finalzinho do mandato, querem se reeleger de novo, aí mostra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá aí a frente das casas aí ó, a porcaria, andando se melando, andando, em cima de lama, bora ver meu amigo, bora ver se saiu alguma coisa esse ano né, bora ver, aí sim, aí o senhor vai dizer, é o prefeito que trabalha, tá aí ó, essa maravilha de, de trabalho que o senhor fez ó, eu não vou mais nem lá no final que, se for lá pro final, olha só as porcaria aí ó, e agora os matos que tomam conta aqui, os matos, bairro, tá vendo aí os matos? Então é assim ó, esse aqui é o trabalho que o senhor tá fazendo, bora ver né prefeito, bora ver que tá chegando o ano de eleição, bora ver hein, conto com o senhor meu parceiro, bom dia,